Uma obra que já tem pelo menos 25 anos de espera. Seu início está entre o final da vinda Rio das Pedras com o início da Mateo Bey. Veja que interessante. Entrando pela avenida Rio das Pedras, percebe-se um trecho inacabado. Segue-se como rua São José Divino, como rua 17 e na sequência avenida Arquiteto Vila Árticas. E vai com esse nome até o terminal Sapopemba. Ligação entre a avenida Sapopemba e a avenida Aricanduva. Num trecho total de mais ou menos 4 quilômetros. O tráfico de carro é feito pela Mateo Bey e o de caminhões pela Aricanduva. Congestionando o centro de São Mateus. Agora veja o trechinho sem asfaltamento. Por outro ângulo. É isso. Veja pelo mapa como se fosse uma visão aérea. O pequeno trecho que falta para completar uma conexão que desafogaria o centro de São Mateus. E daria fluxo ao tráfego. Beneficiaria todo mundo. Hoje tem pouco fluxo de automóveis. Teria uma ligação rápida e prática. E beneficiaria toda a região. Todo o comércio. Toda a população. Desafogaria o fluxo de carros e caminhões pelo centro de São Mateus. E tornaria a vida otimizada na região. Inclusive faria uma ligação direta. Possibilitando novas linhas de ônibus. Como por exemplo. Um trecho que ligaria o terminal de Sapopemba. Um trecho de fácil conclusão. E uma ligação direta entre o terminal Sapopemba e o shopping Aricanduba. Como se vê neste mapa.